Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder dúvidas e a dúvida é bem interessante, uma dúvida na área de educação sobre as tendências pedagógicas e quem mandou foi a Luana. Luana diz o seguinte Olá, gostaria muito de saber se possui escolas públicas com essa metodologia. Esse comentário foi sobre a tendência pedagógica liberal da escola nova. Bom, Luana, resumindo, não, ok? Agora vamos lá. A escola por si só, bom, primeiro vamos entender o seguinte, a tendência pedagógica liberal escola novista, ela não é uma metodologia, nenhuma tendência pedagógica, nenhuma das sete tendências apresentadas na série de oito vídeos, nenhuma daquelas tendências são metodologias. Claro, dentro daquela tendência há uma metodologia, ok? Mas a tendência por si só a gente não pode confundir tendência pedagógica com metodologia. A tendência pedagógica, ela demonstra uma visão de mundo, uma parte sociológica ali sobre o entendimento de mundo, sobre que tipo de aluno que se quer formar, qual é a função daquele aluno na sociedade, enfim, do jeito que eu expliquei no primeiro vídeo da série. A escola, seja ela pública ou privada, ela não pode ter uma metodologia única. Isso porque nós vamos falar de dois documentos, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.3 e 9.4 de 1996. Então, primeiro, a Constituição de 1988, no artigo 206, diz o seguinte, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Muito bem. Então, na Constituição, já está claro que a escola tem que, que existe dentro da escola, a pluralidade de ideias e de concepções. Por isso que eu não posso, por exemplo, estabelecer uma ideia única, uma ideia rígida, uma tendência pedagógica única. A LDB, ela diz o seguinte, no artigo 3º, o ensino será ministrado, aí repete, né, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Perfeito. Então, a partir do momento que eu garanto esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, eu não posso trabalhar com apenas um método ou eu não posso criar uma concepção, uma tendência pedagógica única ali. O que eu preciso, o que eu preciso, é que a escola, ela trabalhe dentro de uma perspectiva democrática, isso é muito forte na legislação, em todas as legislações, dentro de uma perspectiva democrática, aí vem a questão do currículo, né, aí vem a questão da, dos conteúdos a serem ensinados, agora a gente fala da base nacional como um curricular, que também está previsto na Constituição, que também está previsto na LDB, e agora vamos conversar sobre o seguinte, ok, nós precisamos trabalhar com pluralismo de ideias, de concepções, precisamos trabalhar com diferentes métodos e técnicas de ensino para atingir satisfatoriamente todos os nossos alunos, mas vamos deixar uma coisa bem clara. nossas escolas não possuem estrutura para uma metodologia diferenciada, nós não possuímos essa estrutura. Via de regra, nossas escolas trabalham com aulas de 45, 50 minutos, com o uso do livro didático, quando há livro didático disponível, porque é importante deixar bem claro que os livros didáticos nem sempre eles chegam em quantidade suficiente para a escola, e você precisa se virar nos 30 para trabalhar com esse material. A gente fala de tecnologia, de uso das novas tecnologias da informação e da comunicação para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, mas a gente está falando de uma realidade em que há muitas escolas que não há tomada em sala, não tem lousa, às vezes não tem nem giz, às vezes o professor usa como lousa a parede que é pintada de verde, então a gente precisa mexer na estrutura da escola para que a gente tenha uma escola minimamente bem construída. Há algumas experiências, e aí eu vou pedir ajuda para você que está assistindo, algumas experiências bem avaliadas. Então nós temos aqui em Guarulhos, por exemplo, a escola Manuel Bandeira, que é uma escola da Prefeitura Municipal de Guarulhos, e essa escola Manuel Bandeira, ela vem construindo ao longo do tempo, não é do dia para a noite, mas vem construindo ao longo do tempo, uma proposta diferenciada de ensino, com aulas de campo, com aulas práticas, essa escola é objeto de estudo, assim como uma escola em São Paulo, que se chama Escola Amor em Lima, essa escola também possui uma proposta diferenciada, em que você tem ali professores, alunos, envolvimento da comunidade, trabalhando de uma forma totalmente diferente do GLS, do giz, lousa e saliva. Quando nós temos o giz, quando nós temos a lousa. Bom, então é isso. A escola precisa existir dentro dela um pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, concepções ideológicas. A escola precisa dessa vida, a escola precisa desse espaço de debate, e não há como efetivar uma única ideologia dentro dessa escola, uma única metodologia dessa escola, algo que seja padronizado, algo que seja estanque. Cada professor tem a sua liberdade de cátedra, tem a sua liberdade de criar métodos, criar técnicas, enfim. Mas a gente esbarra nesses problemas estruturais que eu falei. Inclusive agora com a proposta do ensino médio, com a proposta do ensino médio, da reforma do ensino médio, há alguns textos que eu escrevi, algumas análises, algumas críticas, falando sobre principalmente essa questão da falta de infraestrutura, da falta de acesso que nós ainda temos nas questões que envolvem as escolas. Vou deixar o link, o convite para fazer a leitura, para compartilhar, para criticar, é em cima da crítica, em cima das perguntas que a gente vai estudando e vai conhecendo mais sobre os diferentes temas que abarcam a educação. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor escreva. É bem legal responder essas perguntas, estudar para responder essas perguntas, ir em busca de outras perguntas, de outras respostas. Se você conhece alguma escola que tem uma proposta diferenciada, deixa aqui o link, deixa aqui os comentários, para que a gente estuda, para que a gente conheça, ok? Forte abraço e até o próximo.